O Rouchinal dos Açores, cientificamente conhecido como Pirrula morina, é uma ave endêmica dos Açores, um arquipélago português no Atlântico Norte. Aqui estão algumas informações sobre essa espécie. Descrição, o Rouchinal dos Açores é uma pequena ave passeriforme, com cerca de 15 centímetros de comprimento. Possui uma plumagem predominantemente acastanhada com tons mais claros no ventre e manchas brancas nas asas. Habitat, esta espécie é encontrada principalmente em florestas de Lauricilva, uma floresta subtropical úmida característica da região dos Açores. Alimentação, sua dieta consiste principalmente de sementes, frutas e insetos. Comportamento, o Rouchinal dos Açores é conhecido por seu canto melodioso, especialmente durante a época de reprodução. Eles geralmente são aves tímidas e discretas. Reprodução, da época de reprodução ocorre durante a primavera e o verão. Os ninhos são construídos em arbustos ou árvores e geralmente são feitos de musgo, líquenes e outras fibras vegetais. Estado de conservação, embora não haja uma avaliação precisa do status de conservação desta espécie, ela enfrenta algumas ameaças, como perda de habitat devido ao desenvolvimento humano e introdução de espécies invasoras. Proteção, como uma espécie endêmica dos Açores, o Rouchinal dos Açores está protegido pelas leis locais de conservação da fauna e flora. Essas são apenas algumas informações sobre o Rouchinal dos Açores. Como qualquer espécie, há muito mais a aprender sobre seu comportamento, ecologia e status de conservação.